O conceito Volkswagen ID.2 All prevê um modelo de produção que a montadora revelará para o mercado europeu em 2025. A empresa está projetando elétrico para ter seu preço inicial abaixo de 25 mil euros. A versão de produção do ID.2 All é um dos dez novos elétricos que a montadora planeja lançar até 2026. A Volkswagen diz que o ID.2 All será tão espaçoso quanto um Golf, mas tão acessível quanto um Polo. Ele usará a mais recente plataforma MEB entre evolutiva, o que permitirá que ele se torne o primeiro modelo ID com tração dianteira. O EV mede 4.050 milímetros de comprimento, 1.812 milímetros de largura e 1.530 milímetros de altura, com 2.600 milímetros entre as rodas. É mais curto que o Golf, mas eles têm distâncias entre eixos semelhantes. O layout do EV permite que ele embale muitas coisas, oferecendo porta-malas de 490 a 1.330 litros de capacidade. O conceito apresenta um motor elétrico de 166 kW, 222 cv de potência, que o primeiro que pode impulsionar o EV a 100 km por hora em menos de 7 segundos. Pode atingir 160 km por hora, com até 450 km de autonomia, com base no WLTP. O conceito prevê uma nova linguagem de design de aparência familiar para a marca. O Pilar C é inspirado no primeiro Golf, que a montadora acentuou com um contorno lateral completamente reto e uma linha de janela. A frente tem um rosto amigável com um elemento de iluminação de largura total entre os faróis, que ficam acima de um para-choque inferior sorridente. A traseira tem lanterna simples com o para-choque apresentando um proeminente difusor preto. O ID.2 All também apresenta um novo visual para a cabine. Por dentro, o Volkswagen apresenta uma tela multimídia com tela sensível ao toque de 12,9 polegadas que chama de auto-explicativo. Abaixo da tela está um painel de controle VAC recém-desenvolvido com botões iluminados, enquanto um botão de controle no console central controla os menus. No meio da nova pilha de ar-condicionado está um botão giratório para controlar o volume, atendendo a reclamações sobre a falta de botões físicos nos veículos elétricos da marca. Há também um novo volante com um layout simplificado para os controles, um botão giratório e dois botões em cada haste. Este ano, a Volkswagen lançará o novo ID.3, o ID.Bus e o ID.7. A montadora terá um SUV elétrico compacto pronto em 2026, e também está trabalhando em um EV com preço inicial abaixo de 20 mil euros. Esperamos que os dois elétricos acessíveis da Volkswagen cheguem aos Estados Unidos.